Tô ouvindo, né? Galera, esse vale a pena, esse vale a pena. Ele... é perua, né? Sei lá. Sei lá. Oi? Tá aí. Ah, tô pedindo pra tirar chaxi? Claro, tá aí de ouro, tá aí de ouro. Então, pra você, vale a pena. Venha correndo, assistir. Quem? 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 Ele, Ricardo Nakassi, pra você! E aí? Ah, tá aí? E aí? A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL